Os cinco sentidos são os portais entre o cérebro e o mundo externo. Recebemos sinais da nossa pele, olhos, nariz, língua e ouvidos. As diferentes áreas do cérebro interpretam essas informações como toque, visão, olfato, paladar e audição. Mas e se existisse um sexto sentido que nos permitisse entrar no cérebro de outras pessoas, prever acontecimentos ou transmitir mensagens dos mortos? Embora um em cada quatro americanos digam que acreditam em percepção extrasensorial, são poucos os cientistas que aceitam essa possibilidade. O Dr. Dean Radin pesquisa fenômenos mediúnicos no Instituto de Ciências Noéticas, no norte da Califórnia. Sua teoria é de que o cérebro humano pode ter capacidades extrasensoriais, embora demos outro nome. As pessoas costumam falar em intuição e costuma se manifestar enquanto a pessoa dirige. Temos a sensação de que algo está errado em certa curva e frequentemente um carro está vindo daquela direção. E nós aprendemos a prestar atenção na intuição. É como se a atenção avançasse alguns segundos para o futuro. Outra coisa é a sensação de ser observado, que costuma ser muito frequente. Mulheres costumam sentir que um homem está olhando para elas. Existe também a telepatia telefônica. Sem olhar para o identificador de chamadas, muitos ouvem o telefone tocar e sabem imediatamente quem é. E isso não é só quando é alguém que liga sempre, mas quando é alguém diferente. Então, por esses meios que esse sentido se manifesta no dia a dia. Afaste a mão um pouco. Isso. É um sinal muito bom. Muito bom. Acho que estamos prontos. O Dr. Raiden testou mais de 300 voluntários em salas com proteção eletromagnética. Ele lhes mostrou uma série de imagens e mediu suas reações. Apresentamos em sequência aleatória imagens calmas ou turbulentas e outras imagens intercaladas. As imagens mais emotivas provocaram uma reação mais forte. Mesmo escolhendo os indivíduos aleatoriamente, o Dr. Raiden constatou que todos reagiam adequadamente antes de verem a imagem. Pareciam saber antecipadamente que tipo de imagem veriam. Mas o grau de capacidade mediúnica parecia variar. Nem todos conseguem jogar golfe tão bem quanto Tiger Woods. Mas todos conseguem jogar um pouco. O que vemos no laboratório é que todos adivinham um pouco. E às vezes encontramos o equivalente a um Tiger Woods. Alguém está dizendo que foi enterrado com chiclete. Alguém disse isso. Enterrou alguém com chiclete? Por favor, no microfone. O sucesso do médium John Edwards na televisão sugere que ele está na categoria Tiger Woods. Na história da ciência, já erramos muitas vezes. Achávamos que a Terra fosse plana. Estávamos errados. Pensávamos que o Sol girava em torno da Terra. Estávamos errados. Achávamos que os objetos físicos fossem sólidos e estáticos. Sabemos que estávamos errados. Então, o meu ponto de partida, quando alguém diz que é um médium ou um curandeiro, eu sempre digo que não sei. Talvez seja. Talvez não. Mostre-me os dados. Estou aberto. Você colocou alguns chicletes? Ele e sua antiga secretária mascavam o mesmo tipo de chiclete e colocamos no caixão com ele. Dois chicletes? Eu acho que era uma embalagem individual. Acho que era a bazuca que vem com os quadrinhos. É, é isso que eu estou sentindo. Era uma figura paterna para você. É o meu pai. E você ainda encontra a assistente dele? Sim. Ele quer que você brinque com ela. Tipo, ela não podia ter colocado mais? Ou o pacote todo? Nós podemos dizer que geralmente os médiums procedem tentando conseguir pouco a pouco o máximo de informações. Estou sentindo que ele já havia morrido. Já, já. Sim, já. Não porque a comunicação seja fragmentada, mas porque ele só consegue pegar pedacinhos. É como quando a conexão do celular está ruim e só conseguimos ouvir pedaços do que estão falando. Muitos perguntam onde estão eles, como faz isso? Eu digo, onde fica a internet? É um lugar que existe, mas não dá para ir lá fisicamente. É preciso ter um condutor de algum tipo, algum tipo de conexão. É preciso estar conectado de alguma maneira. Alguém está com um marrante plástico? Foi puxado para cá. Vocês aí estão a salvo, vocês aqui... Não. Quando faço um evento, eu sou puxado para um lugar na sala, para um grupo específico. Meu sobrinho pediu de Natal uma rã de brinquedo e então o pai dele faleceu. O pai dele faleceu antes do Natal? Sim. Quando eu ouço algo, não ouço com os ouvidos. Parece que vem de fora de mim, mas é como se eu ouvisse. Não. John foi um dos muitos médiums que concordou em passar por testes científicos na Universidade do Arizona. Você vai vestir uma touca com 19 eletrodos. Fiz três experimentos com o John Edward, um mais controlado do que o outro. No mais controlado de todos, os médiums e os voluntários foram submetidos a eletroencefalogramas e eletrocardiogramas. Um dos modos de resolver a questão de se o médium está lendo a mente do consultante ou está lendo a mente do falecido, é registrar a atividade cerebral e também a cardíaca, o coração e o cérebro, do médium. E, simultaneamente, a atividade cerebral e cardíaca do consultante. O médium não encontra com o voluntário e ficam separados por uma divisória. John e os outros médiums precisam obter informações sobre o parente falecido do voluntário. Vou dizer o que estou vendo, ouvindo e sentindo e pedirei que confirme simplesmente dizendo sim ou não. Tá bom. Bom, eles estão pedindo que eu fale sobre uma figura masculina ao seu lado. Pode ser seu marido ou um irmão que partiu. Está entendendo? Estou sim. Na verdade, são dois, são três. Eu sentei com algumas pessoas e não consegui ouvir nada. Sabe, eu não ouvi absolutamente nada. Eles quiseram saber o porquê e eu disse eu não sei, talvez seja eu, eu não sei. Então eu tirei zero nessa. Às vezes, John consegue informações corretas. Ou o consultante acha que ele estava errado e depois vê que estava certo. Ou o consultante não sabe a resposta, precisa entrar em contato com amigos e parentes e então descobre que ele estava correto. E vimos isso no experimento também. O índice de acertos de John variou entre 80% e 90%. E os aparelhos mostraram que suas ondas cerebrais e seu coração não estavam acompanhando os dos voluntários. E nós descobrimos que o coração de John, na verdade, saía de sincronia com o do voluntário. O que significava que sua atenção estava em outra parte. Querem que eu fale de um cachorro que tem o nome de um cantor? É, é o meu cachorro Jag. Jag? É. E ele está precisando de um banho. É, ele está cheirando meio mal mesmo. Com base nos experimentos científicos que realizei com John, eu cheguei claramente à conclusão que John é um verdadeiro médium. Os chamados experimentos com o além continuam muito controvertidos entre a comunidade científica. Em parte porque levantam mais perguntas do que as respondem. No momento do ponto de vista científico, não sabemos como médiums verdadeiros como John e Edward fazem o que fazem. A hipótese de trabalho que usamos no laboratório é a de que todos nós temos energia. Essa energia continua como a luz de estrelas distantes. E no caso de John e outros médiums, o cérebro e a consciência funcionam como uma antena e um receptor. O que eles fazem é aprender como captar os sinais que estão presentes, manter o ruído baixo e então receber esses sinais sutis. O conceito de que a realidade é um tecido conectado do qual fazemos parte por estarmos aqui é semelhante a algo como a força de guerra nas estrelas. Obi-Wan, algumas vezes, sente de repente uma perturbação na força quando um planeta explode. De certo modo, percebe ondas pelo espaço e tempo e consegue senti-las diretamente. O fenômeno chamado percepção extrasensorial provavelmente opera de modo semelhante. A física tem um nome para essa conexão à distância. Chama-se entrelaçamento quântico. No momento, é só uma teoria que está sendo aplicada a elétrons e moléculas. Os cientistas ainda não sabem se podem aplicá-la ao cérebro. Mas a descoberta que pode confirmar a percepção extrasensorial pode vir antes que imaginamos. É muito difícil prever quando essas coisas acontecerão. Eu diria talvez 20 anos. Algum momento entre amanhã e 20 anos. E aí Obrigado.